As opções de usar, viu? Esse colar, ó. Ele pode ficar aqui, pode ficar mais longo, ele tem um ajuste aqui atrás. Coloquei também esse anel maravilhoso. E os brinquinhos, que são da SA, o telefone é 32217315 ou 988-5844-39. Rafa! Pois é. Deixa eu dar um recado aqui pro pessoal em casa, porque nessa...